Música Ai, de mentira Alright Ok Lá pra mão, vem Lá pra mão Vamos lavar a mão Lá pra mão Bota bem o celular Nossa, a gente vai conseguir uma unha perfeita Lá pra mão Lá pra mão Lá pra mão Lá pra mão Está a sua Lá pra mão Fácil Tchau, tchau, tchau.